De volta ao Alho Pena da Pena, Caminhote Aqui é o Brunão Brunão, enfim, vamos parar de falar spoiler aqui Vamos falar de um filme Olha, fazia tempo, hein 2020 é só filme velho Só filme com spoiler, e aí quando tem filme novo Não é no cinema, pô Não é? Pois é Mas é isso, tem que ficar em casa ainda, vamos esperar um pouquinho Vai dar certo, alguma hora dá certo É, vamos ver The Old Guard Isso não precisava ser tão clichê, né Putz, grila Caraca, podia se chamar clichê O nome desse filme Ou então tem um título de velhinhas, né Porque puta que pariu, rapaz Eu achei sacanagem Eu achei sacanagem Porque a Charlize, ela tá com seus 40 e poucos anos já, né Aí chamar de velho, eu acho foda Ela é muito velha É, exato A história tem a ver com um grupo de seres imortais Seres humanos que morrem e aí quando morrem descobrem que são imortais Tipo Highlander Highlander E lembrou bastante isso aí do Highlander É E aí é uma imortalidade que dura até ela gastar É isso Tipo você vai morrer Porque fica assim, né É aquele negócio, né É aquela frase Você vai morrer até morrer Pois é E não morre E não morre Aí uma hora morre É isso E de repente assim Ah, é hoje São quatro pessoas, né Encontram mais uma Outra pessoa Que é uma Fuzileira Ela está em missão Não sei aonde E ela acaba morrendo E também Retorna Eu acho que a ideia foi muito boa É um quadrinho, não é? Não Ele é baseado numa série de quadrinhos Eu não sei se é uma série de quadrinhos Ou se é uma graphic novel Da Image Comics Chamada o mesmo nome The Old Guard E é escrito pelo mesmo cara Que escreveu o roteiro O tal do Greg Rooker O Greg Rooker Ele é um quadrinista famoso Assim Tem muita coisa dele boa Mas Sei lá Image Image Comics é uma Empresa que surgiu nos anos 90 Pra concorrer com a DC E com a Marvel Porque a Marvel e a DC Estavam explorando os artistas demais E aí eles resolveram Alguns artistas se juntaram Decidiram criar uma empresa Por si própria Pra poder ganhar mais dinheiro A ideia era essa Só que o que eles criaram Nem sempre foi muito bom Teve algumas coisas Que fizeram muito sucesso Tipo Spawn E aí é uma empresa Que ela tem essa característica Assim De De deixar os criadores Serem os Responsáveis Pelos personagens E tal Apresentar novas ideias Mas nem sempre dá muito certo É um filme cheio de clichê Né, Mioet? Pô, é demais Você já sabe Tudo que vai acontecer Tudo você sabe O que vai acontecer Que ela não tem surpresa Nenhuma Talvez uma ou outra Que você fala assim Olha só Mas eu já vi isso Não sei aonde É Tem o traidor Aí depois Ah não Sério É desse jeito É muito genérico Aí você tem A personagem Que vai ser The chosen one E aí ela não quer Assumir o negócio E aí ela resolve No meio do caminho Ir embora Mas aí no meio do caminho Que ela foi embora Ela descobre que Deu merda E ela resolve voltar E ela resolve salvar Todo mundo É a mesma Mas eu já vi isso 500 vezes Aí os amigos dela Estão todos Na merda Vão morrer Ela chega E o pessoal Eita, você voltou É Aí todo mundo Oh meu Deus Oh meu Deus Quer fazer clichê Faz bem feito Porra Mas é quadrinho É isso Já todas as histórias Já foram escritas Você só repete E muda a capa Essa merda Entendeu É isso Enfim Assim É um conceito bacana Tem um conceito Eu achei bacana A ideia é boa O conceito Dos caras Que são Seres Imortais Seres humanos Imortais Descobrem que são Imortais No processo Ali da vida E aí passam A viver Na imortalidade Mas eles resolvem Ter um propósito Que é Salvar pessoas Sei lá porquê A pessoa resolve Fazer isso E aí no caminho Do processo A pessoa Ela passou Principalmente A personagem da Charlize Ela foi Ela tem mais de 400 anos Sei lá Mais de 500 anos Sei lá quantos anos Que ela tem Tipo desde a época Da inquisição E tal Não sei o que Ela passa por vários Momentos históricos Guerra civil Espanhola Guerra civil Americana E aí ela salva Pessoas Que aí depois O neto Dessa pessoa Foi importante Para a humanidade Porque descobriu A cura Do não sei o que Descobriu A radioatividade Sei lá Mas assim O conceito É bacana E tal A execução As cenas de ação São legais Não tem nada Demais Meu Deus Nada demais Um orçamento Parece que é Meio pequeno Os efeitos especiais São poucos Mas são bem feitinhos A direção É meio Direta e reta Não tem nenhuma Coisa assim Impressionante Tipo Uma cena Como a gente viu Naquele O resgate Por exemplo Do próprio Netflix Também Que é uma cena Possa Caraca Que cena maneira Pelo menos Essa cena é legal O filme também Na época Eu achei Muito mais ou menos Cheio de De clichê também Mas impressiona Mais do que Esse aqui Esse aqui É aquela aventurinha Aquele negócio Tá Agora vai acontecer isso Acertei Agora vai acontecer isso Acertei O vilão Não vai descobrir Que não era vilão Acertei O verdadeiro vilão Era outro vilão Velho Nesse filme Tem clichê até Do vilão Ah mas aí é spoiler Não posso dar Mas tem Mas tem Tem O vilão Vai morrer De um jeito Que se morria Muito nos anos 80 É Caraca Brother Não dá Esse vilão Do filme Esse ator É o Harry Mellin Ele é O Duda Dos filmes Do Harry Potter O gordinho Tô vendo aqui Puta que pariu É E ele faz tipo Um Mark Zuckerberg Nesse filme É Ele é o Mark Zuckerberg Da indústria farmacêutica Puta merda Nossa Como eu Fiquei feliz Quando ele morreu Eu dei spoiler já Foda-se É Vai ser com spoiler Esse não dá O próximo a gente faz Se é spoiler O filme é merda A gente tem que dar spoiler Pô Não tem jeito Puta que pariu Olha só Assim Não é que o filme é merda Ele só não é bom Só não é fantástico Sabe Já faz o filme Pra ter sequência É Porque no final Tem um negócio lá Oh meu Deus Anos depois Não sei o que Ah velho Não cara Mas é aquele negócio Se der certo Se o pessoal gostar Aí faz a segunda parte Se não gostar Foda-se Ninguém vai lembrar Não Vamos fazer Já tá em primeiro No Netflix Já tá em primeiro Já tá em primeiro A crítica falou bem Ah é? É porque falou assim É um pouquinho melhor Do que todos os outros Filmes merdas Da Netflix Aí nego Né? É difícil né cara Quando todos os seus filmes São merda E um é mais ou menos Aí esse mais ou menos É bom Ah cara Vai dar sua nota aí Ah cara Um e meio É um e meio mesmo Eu tava pensando nisso Pela Pela merda Pela caridade Pra fazer caridade Pela Charlize só Aí vai vir Ah esse gordo Não entende nada É você que é o gênio Do cinema É não Vou falar que eu tô Muito ranzinza Que eu tô muito Isso aqui Só dou zero Pros filmes É Só dou zero Foda-se Eita Dou até a nota agora Agora é zero Pronto Foda-se Não Tô dando e meio Pela Charlize Só Ai ai Enfim Eu gostei da moça também Eu não sei o nome dela Deixa eu ver aqui Da protagonista Junto com a Charlize Kik Lane Gostei dela Faz benzinho Tem umas horas Que ela fica meio Né? Kik Lane Ela fez se a rua Bede falasse Olha Conhecido assim Pois é E ela vai fazer O texto em Nova York 2 Olha Ela vai ser a filha do Será que ela é filha? Deixa eu ver Será? Com certeza Não falou ainda o que ela é não Eu aposto que é A filha do Arsenio Hall Ah então tem o Chua Até o Joffó né É o Chua Até o Joffó Que é bom Sim Quando ele não é ele Que escreve o papel Quando ele aceita É sempre um papel Meio merda Ai 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 Vai tatu A Charlize também Tá no automático Nesse filme Ah tá fazendo dinheiro Essa é isso Tá só no automático Nesse filme Cara Ela só Feito um contrato com a Netflix Tem que fazer filme merda Não tem jeito É Pois é Só pode ser Puta merda É isso Uma tristeza minha É Então quem quiser assistir aí Quem não assistiu ainda Vai lá no Netflix Depois comenta aí Esse é o episódio Pra você mandar pros seus amigos Que tão querendo ver o filme Que não conhecem a gente Tá Pra eles não se inscreverem no canal Porque a gente vai falar logo do filme Desafio você A mandar um comentário Pra ser lido no nosso programa Dos comentários no final da semana Olha só Charlize Só pra acabar aqui Ela fez Casal Improvável Com uma comédia ótima Família Adams Que ela faz a voz da mortiça Ah é O Escândalo O Escândalo é sensacional E aí esse aqui Só pra pagar o aluguel Só pra pagar o aluguel Só pra pagar o aluguel É isso E eu achei que eles iam ser uns vampiros Umas coisas Eu falei na hora que eles morrem Assim a primeira vez Falei Eita Olha Aí eles levantam e veem Eita é vampiro É vampiro É vampiro Vai ter Charlize pelada Nem isso Quando começou o filme Eu falei assim Sério? Eu vou ver um filme assim Que eu tô falando tanto Um filme de um grupinho Que vai salvar outros Não Não dá não Até a próxima gente E aí E aí